Moana Trazamos as nossas cestas O peixe que eu como vem daqui Te quero aqui Moana é o seu destino Seja chefe e governar é o seu lugar Você vai ver A vida vai te mostrar Que dá pra ser bem feliz No seu lugar Um coco tem muito mais É só repartir Usamos tudo que o coco dá Tem tudo aqui A rede vem da palmeira Tem água pra refrescar As folhas fazem pogueira E a roupa é só cozinhar Um coco tem muito mais É só repartir Você nasceu pra estar aqui Mais tarde Viver assim As salvem bem protegidos E dá pra ser feliz No seu lugar Tchau 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 Tchau